O ProUni, agora para a cidade de Recife, Pernambuco só, para a cidade de Recife, Pernambuco, 85 cursos. Administração, análise, desenvolvimento de sistema, arquitetura e urbanismo, artes visuais, banco de dados, biblioteconomia, biologia, biomedicina, ciência da computação, ciência política, ciência aeronáutica, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, jornalismo, comunicação social, publicidade e propaganda, comércio exterior, design, design de interiores, design de moda e direito, educação social, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de controle de automação, engenharia de produção de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, estética e cosmética, farmácia, filosofia, fisioterapia, fonoaudologia, física, gastronomia, gestão ambiental, gestão comercial, gestão de produção industrial, gestão de qualidade, gestão de tecnologia da informação, gestão cooperativa, gestão de recursos humanos, gestão de segurança privada, gestão privada, jurídicos, notoriarias, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão pública, história, investigação florence, perícia criminal, jogos digitais, jornalismo, letra, inglês, libras, português, português, espanhol, português, inglês, logística, marketing digital, matemática, medicina, medicina veterinária, música, nutrição, odontologia, pedagogia, processo de gerência, produção de cervejaria, psicologia, pedagogia, química, redes e computadores, relações internacionais, segurança de informação, segurança do trabalho, segurança pública, serviço social, sistema de informação, sistema para a internet e teologia.